Meus amigos, o adolescente que teve a testa tatuada ao tentar furtar uma bicicleta, ele passou por um tratamento, né, pra se livrar das drogas. Ele recebeu com exclusividade a equipe da Record TV na clínica de reabilitação, onde ele tá internado. Você vai ver agora, você lembra dessa imagem lá, que tatuaram, pegaram ele esses dois, um era tatuador e tinha o outro lá, e tatuaram o rosto do menino, gravaram isso, colocaram na internet. Como é que tá a vida desse garoto que teve a testa tatuada? Você vai ver agora na nossa reportagem do dia. Tênis novo, calça jeans, camisa da moda. Você é vaidoso? Sou, eu como muito, sou muito vaidoso, eu gosto de cuidar de mim. Este é o jovem de 17 anos que ficou conhecido depois de ter a testa tatuada à força com os dizeres. Eu sou ladrão e vacilão. No começo de junho, o tatuador Maicon dos Reis, de 27 anos, e o pedreiro Ronildo de Araújo, de 29 anos, flagraram o rapaz tentando furtar uma bicicleta dentro da pensão onde os dois moravam, na Grande São Paulo. Eles tatuaram a mensagem na testa como uma forma de punição. Fica quieto aí. Eu sou... O menor era dependente de drogas e álcool, e algumas pessoas se comoveram com a situação. Ele ganhou o procedimento de remoção da tatuagem. E também o tratamento numa clínica de alto padrão no interior de São Paulo, que custa em torno de 10 mil reais por mês. É a primeira entrevista depois do começo do tratamento. E ele está respondendo muito bem. São mais de 120 dias sem usar drogas, nem tomar qualquer tipo de bebida alcoólica. Ele já consegue falar com muita clareza com os profissionais que cuidam dele, como esta psicóloga. Eu vi um menino, uma criança, na verdade, né? Mirradinho, magrinho, desprovido. Sabe aqueles bichinhos perdidos? Mulher perdido, tipo, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu momento? E aquela velha pergunta, quem sou eu? Hoje o menino também é capaz de contar em detalhes o que de fato se passou. Eu estava bêbado, né? Eu estava no efeito de consumo de droga. E acabei fazendo uma coisa errada. E hoje em dia eu vejo que isso não é certo. Ele se refere à tentativa de furto da bicicleta. Ela pertencia a um deficiente físico, a Demilson de Oliveira, que não estava na pensão naquele momento porque fazia pequenas vendas nos semáforos. Você entrou ali para roubar aquela bicicleta? Sim, fui pegar a bicicleta, mas na hora que eu fui pegar, o prendeiro me segurou. E nisso que me segurou, ele colocou um enforcagato no meu braço. Aí nisso veio o tatuador e me deu uns tapas e já começou a tatuar. Falou que me chamou de ladrão, me chamou de vacilão, xingou meus parentes e acabou me tatuando. O vídeo foi publicado na internet pelo próprio tatuador. Horas depois, ele e o pedreiro foram presos. Os dois ainda aguardam na cadeia o julgamento do caso. Nesta semana acontecerá a segunda audiência. É uma pessoa que não tem afeto pela outra, não tem compaixão pela outra. Então, para mim, essas pessoas não sinto nada. Não sinto ódio, não sinto raiva, não sinto nada. Apenas só não ligo com essas pessoas. Apenas só agradeço muito quem me ajudou. É com a ajuda da mãe, a Vânia, que o jovem tenta se recuperar. Ela também está passando por um tratamento psicológico. Quando as drogas ou bebidas, qualquer tipo de vício entra no meio da família, não destrói só o usuário, destrói a família toda. Em nenhum momento você sentiu vontade de usar droga, de sair daqui? Não, porque eu sei que se eu voltar a usar droga, eu sei qual que é a sequência, sei qual que é a situação que eu vou passar. E pela essa situação, não quero passar mais que eu sei qual que é o final disso. Qual é o final disso? O final disso é eu na rua, usando droga. Minha família chorando dentro de casa, preocupada comigo na rua. Dormindo na rua, pedindo dinheiro para os outros, eu não quero mais para mim. Eu quero trabalhar, quero estudar, quero ter uma faculdade, eu quero ter outra vida para mim. Eu acho interessante que ele fala assim para mim, sabe, Marcela, antes eu não conseguia me olhar no espelho. Hoje eu consigo me olhar no espelho e enxergar de fato que eu estou me tornando. Hoje eu vejo ele com cabeça de homem, né? Eu vejo ele mais para frente, né? Os valores que eu quero primeiro é cuidar da minha família e depois estudar. Depois arrumar um serviço para mim, construir uma família para mim, uma esposa, uns filhos e uma casa. E seguir a vida em frente. Por enquanto, o objetivo maior é concluir o tratamento, se livrar da dependência química e conseguir a remoção completa da tatuagem. A retirada é por meio de sessões a laser, que acontecem uma vez por mês. O importante é tirar, porque não pode deixar para as pessoas não apontar, não me julgar, falar que eu sou errado, que eu fui imaginar. Algo demorado. Assim como o tratamento para dependência química. Não há previsão de alta. Vou deixar isso para lá, para o passado e vou seguir a vida em frente. Eu vou construir uma nova vida, né?